Tipo a caralho. Cara, é... Meio bad vibes. Como é que foi receber a notícia do Fausto, cara? Cara, eu já tinha saído do Hermes e Renato, né? Eu saí em 2011. E eu já não tinha tanto contato com eles. Apesar de que a nossa separação foi muito de boa. Eu tenho essa porra. Depois de você conviver tantos anos com um grupo... Como que eu vou sair tretado, cara? Por causa desses caras eu estou aqui falando contigo. Sabe? Então a forma que eu saí do Hermes e Renato foi hiper de boa. Eu falei, cara... Eu não aguento mais fazer esse programa. Que era o Legendário. Eu me vestia de Dona Peida. Me pintando... Blackface, maluco. Olha isso, cara. Olha isso. Eu me pintava de preto. E era uma mulher que tinha uma bunda gigante. E chegava, virava para a câmera e tinha um bordão. Fazia assim. Só a destruição. Era isso. E, cara, com a liberdade editorial que a gente tinha no Hermes e Renato para virar aquilo... Eu falei, cara, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Você achou que estava escrachado por ser escrachado? Não, era só uma questão de não ser mais o Hermes e Renato. Era outra coisa. A gente estava preso artisticamente. A gente não podia fazer nada além do que os personagens fixos que foram criados... Ah, isso vai funcionar. Isso não vai funcionar. A audiência não entende esse humor de vocês. Foi foda. E aí eu falei, eu não aguento mais. MTV estava querendo fazer um programa de rock com humor. E aí eu falei com os caras. Eu tenho a oportunidade de retomar o Detonator e eu queria voltar para a MTV. Falei com o Mion. O Mion foi hiper gente boa. Ele falou, cara, faz lá o piloto. Se der errado, tu volta. Não tem problema. Ele foi quebra de contrato. Foi quebra de contrato. Mas ele falou, cara, eu prefiro ver você feliz na MTV do que triste aqui. Eu nunca esqueço isso. E foi obrigado. Aí eu falei com o grupo e o Fausto falou assim, cara, vai. Mas quando tu voltar, vai ficar chato para tu. Mas com carinho, sacou? Ficou meio puto, mas tipo, não tretou. A gente fez uma carta aberta. Um elogiando o outro, sabe? Hiper respeitoso. E eu fui. Eu fui para a MTV de uma certa forma. Isso abriu portas para que o Hermes e Renato um ano depois voltasse também para a MTV. Mas eles voltaram e ficaram mais uma temporada. Aí você falou, você que voltou. Não, foi muito legal porque eu encontrava com eles. E fala, beleza, beleza. Sabe? Sempre foi respeitoso. A gente nunca trocou farpa. Sabe? Não tinha porquê. Eu convivi tantos anos com o cara. Tinha uma gratidão no coração. Era uma gratidão meio mútua. Tanto que, hoje em dia, eu sou tipo um D'Artagnan do Hermes e Renato. Tem os três mosqueteiros e tem o D'Artagnan, que é o cara que aparece. E hoje em dia eu trabalho com o Hermes e Renato tanto nos shows do Massacration quanto na peça do Hermes e Renato. Esse projeto que a gente está fazendo, o curso online do Massacration. A gente trabalha juntos. Que vai deixar a banda milionária. Bilionária. Bilionária. Milionária do passado, hoje em dia. E aí, cara, a gente ficou um pouco afastado, mas a gente sempre se encontrava com carinho. E quando o Fausto morreu, cara, foi uma coisa surreal. Porque eu sempre achei o Fausto um cara mal-humorado. Eu achava que o Fausto era mal-humorado. Até pesquisei uma doença chamada distimia, que é a doença do mal-humor crônico. Nunca que eu imaginei que o Fausto tinha depressão crônica. Então, eu achava o Fausto meio ranzinhas. Ele era o líder do grupo, mas ele era meio o Rich Blackmore, do Deep Purple. O Deep Purple, o Rich Blackmore era o líder do grupo, mas ele era meio ranzinhas. E o Fausto era assim. Ele liderava o grupo, mas ele era meio desconfiadão. E eu achava que era isso, cara. E é uma coisa que serviu até para orientar muitas pessoas a respeito da depressão. A gente nunca imaginaria que um líder intelectual de um grupo tivesse depressão. A gente pensava, erroneamente, que o cara que tem depressão é o cara que não consegue levantar da cama. Mas não é isso. É o cara que tem uma vida totalmente normal, mas ele tem uma tristeza profunda que ele não sabe porquê. E ele busca... Tiveram shows do Massacration, assim, absurdos, tipo, abriu para o rock, que foi o apogeu do Massacration. Depois daquele show, a Deck veio para a gente, pelo amor de Deus, faz um disco. Acabava o show, a gente, caralho, caralho, o Fausto meio assim. O que foi, cara? Puta, cara. Você está falando demais entre as músicas, cara. Focadão, sacou? Parecia que ele não se dava a liberdade de curtir o momento. Ele estava sempre muito perfeccionista, sabe? E eu não sei se isso fazia parte, sabe? E isso, na época, eu não entendi isso. Eu pensava que o Fausto não gostava de mim, cara. Caralho. Porque ele falava aquelas coisas... Pô, cara, mas a gente fez um show do cara... É, cara, mas tenta falar menos. Não, pô, cara, não vai com a minha cara, bicho. Sabe? E isso me deu uma nóia, assim. Isso foi um dos motivos que eu saí do Hermes Renato também. Tipo, cara, acho que o Fausto não gosta de mim, cara. Que viagem. E quando o Fausto morreu e a gente teve a noção que era depressão, eu fiquei arrasado, cara. Porque eu pensei, caralho. Não é que ele não gostava de mim. É que o cara tinha um problema. É. E isso me trouxe um turbilhão de sentimentos muito esquisito. Sabe? Teve uma vez que... Porra, todo mundo sabe o quanto que eu sou fã do André Matos. Para mim, o cara era um ídolo no Brasil. Para mim também. E aí teve um show do Xamã com o... Que era um festival, que acho que era o Abripo Rock mesmo. O Xamã estava tocando no mesmo dia que o Massacration. E a gente foi no avião. E eu já era conhecido do André. O André falou... Canta comigo. A Pride. Que é a música do Xamã. Fiquei maluco, né? Teve um show do Massacration, não sei o quê. E na hora que eu ia cantar com o Xamã, eu falei... Fausto, eu vou cantar com o Xamã, cara. Ele... Por quê? O Xamã, caralho? Pô. Ele ficou emburrado. O que foi, cara? Ah, cara, eu não sei o que tu quer, cara. Pô, já tem o Massacration aí, já canta aí. Porra. Fica cantando aí, cara. Já tem o Massacration que é do caralho, sei o quê. Será que ele tinha medo de perder? Eu não sei, cara. Deu uma nóia no cara, que sei lá, talvez ele pensou que eu ia querer seguir carreira solo. É, parece. E aí eu falei... Pô, não vou. Caralho. Era o sonho da minha vida cantar com o André Matos, cara. Isso me trouxe sequelas profundas. Mas eu pensei, pô, eu não vou deixar o Fausto tomar. Porque quando o Fausto ficava mal, todo mundo ficava mal. Ele era a energia do Hermes e Renato. A liderança que o Fausto tinha dentro do Hermes e Renato era tão impactante que dependia do humor dele. Se ele chegasse para escrever e ele não estava bem, o dia era um dia difícil para criar. Se ele chegava, pá, era um puta dia. Para você ver a força que o Fausto tinha dentro daquele grupo. Ele tinha uma coisa muito forte de... De energia. De alma, de energia, sabe? E isso sempre foi um conflito muito grande comigo. Nunca falei isso para ninguém. Primeira vez que eu falo. E eu tinha a minha ideia que o Fausto não ia com a minha cara, cara. E não era nada disso. Eram sintomas, provavelmente, de uma depressão. Às vezes ele se cobrava muito, né? Para caralho, para caralho. Fausto, ele era muito... Ele jogava a responsabilidade tudo para o peito dele, sabe? Ele não deixava ninguém fazer. Não, eu faço. E ao mesmo tempo muito tímido. Teve uma vez que a gente foi fazer um amigo secreto na MTV. E era todo mundo da MTV. Aí chamaram o Fausto para ver quem ele tinha tirado. Eu nunca vi uma pessoa tão em pânico. Tipo... O Fausto tinha a mania de ficar segurando o saco, assim. Tirei a pessoa tal. E o cara era um gênio, cara. O cara era um gênio. Tu via o Fausto de Blond-Hemmett. Tu não vê ele olhando para a guitarra. Ele está tocando como se fosse, porra... O Dimebag, como se fosse o Zach Wild. Solando para a cara sem olhar, cara. Para você ver como ele era focado e determinado. Ele já fazia aula de guitarra e tudo. Mas, cara, um bom guitarrista, ele toca olhando. Cara, ele batia a cabeça, ele corria, ele pulava, chutava. Sem olhar para a guitarra, cara. Vê qualquer show do Massacration com Fausto. Fausto. Atuação, mesma coisa. O Felipe e o Fausto são gênios da atuação. O Filipinho atuando, caralho. É natural. O cara nasceu para essa porra. O Fausto era focado. Eu vou fazer assim. E ficava perfeito, cara. Então, o Fausto é o cara que... Menos na hora de derrubar a lata de tinta. Ainda está achando que eles derrubaram de propósito. A parte do Fausto fanfarrona, aquela coisa bem de criança. É isso, cara. É isso, cara. São essas lembranças que ficam no final das contas, sabe? Mas a gente... Todo mundo do grupo ficou com essa ideia. Eu um pouco menos porque eu não estava mais no grupo. Mas, tipo, eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar. Então, isso é uma lição que a gente toma, que a gente tentou conscientizar muita gente. Se você vê uma pessoa com atitudes introspectivas demais, sabe? Dá um toque que talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda. E ajuda química. São remédios... A mente é como se fosse um órgão, cara. Como se fosse coração, pulmão. Às vezes, faltam certas vitaminas, certas coisas que você tem que tomar para colocar o seu cérebro em ordem, cara. Eu passei por isso. É, eu tomo remédio. Que é para o quê? Para regular. É. Regular como se tu tivesse, sei lá, para evitar pedra no rim, tu toma um remédio tal. Sim. Isso é super cotidiano, normal. Tem as situações agudas. Foi o caso que eu passei de depressão aguda. Que aí eu tomei durante um tempo e eu fiquei bom. Resolveu? Eu descobri o frontal. Meu Deus. Não, porque eu não bebo, não, caralho. Mas o frontal... Não, mas foi receitado por um psiquiatra. Beleza, beleza. Receitado por um psiquiatra. E aí eu tomei... E aí depois de... Eu tomei durante uns quatro meses. Aí depois... Aí foi sozinho? Você foi querendo tirar? Como que foi? Você não vicia essa parada? É um perigo. É um perigo? Mas eu consegui sair totalmente de boa. Ah, que bom. Eu tentei simular na minha cabeça a mesma sensação de paz. O frontal te faz o que? Ele te deixa flat? A gente chama de um remédio de resgate. Numa situação aguda de ansiedade extrema. É... Burnout. É tipo o Rivotril? É. Acho que é. É que eu nunca tomei Rivotril. Eu tomei o frontal. É como se tu estivesse morrendo de calor desesperado e tu entra na água gelada e faz assim... Ah, eu sinto isso quando fumo maconha. É isso. É tipo isso. Eu tô estressadaço, não sei ousaço, eu fumo baseado. É tipo isso aí. É tipo isso. Tô bem. Tô... Tô... Tô consciente. E talvez se o Fausto tivesse essa consciência de que ele tava precisando de ajuda, talvez por se cobrar tanto, sabe? É... Ele não pensou nisso, em buscar ajuda. E a gente perdeu um gênio do humor, cara. Tchau. Tchau.